Brincar no parquinho e soltar pipa ou jogar no tablet e no celular? Afinal, quando o assunto é brincar, o que as crianças preferem? Ah, não, brincadeira de fora. Ah, achei mais divertido. Joguei, me ficar em casa, sem fazer nada, sem graça, não gosto não. Gosto com os contos, com meus amigos, e de pegar, pegar, e só isso. A opinião das crianças foi confirmada pelo grupo de pesquisa sobre corpo e educação física da UNB, que realizou um estudo sobre brincadeiras infantis. Os pesquisadores pediram que 145 crianças de escolas públicas UDF, entre 6 e 12 anos, desenhassem seus passatempos favoritos. As brincadeiras que mais se destacaram, que tiveram a maior influência, a incidência, foram as brincadeiras tradicionais, que são aquelas que são passadas de gerações em gerações e que se fizeram muito presente no cotidiano das crianças. E, além dessas, as brincadeiras esportivas também tiveram uma maior incidência, ao passo que as mídias não tiveram tanta influência assim. Brincar é o jeito de ser das crianças, é o jeito principal de ser das crianças. É onde as crianças experimentam a vida como um todo. E o repertório das brincadeiras, quanto mais amplo, mais interessante para o desenvolvimento das crianças. Mesmo com a tecnologia tão presente na vida das crianças, o resultado do estudo surpreendeu até os pesquisadores. Imaginávamos que as crianças fossem desenhar mais brincadeiras que não tivessem reproduções midiáticas. Mas não, as brincadeiras tradicionais e as brincadeiras esportivas foram representadas muito mais da metade dos desenhos infantis. Então, isso foi para a gente uma grande surpresa. Segundo os pesquisadores, grande parte das escolhas da criança se deve ao exemplo dado pelos pais. Por isso, eles também devem incentivar as brincadeiras ao ar livre, seja no quintal, na quadra e, por que não, aqui no parque. As férias podem ser o momento ideal para isso. Principalmente nas férias, agora, eu acho que a gente tenta bastante levar as crianças para fora de casa. Eu tento, pelo menos, uma vez ao dia sair, brincar e deixar. Porque eu acho que o brincar desenvolve muitas habilidades das crianças que um videogame não vai desenvolver. Eu vejo muita importância na questão do desenvolvimento pessoal e, principalmente, na infância, nessa fase de infância. Na era da tecnologia, o que vale mesmo é a diversão. Música 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 Música